Nosso assunto agora é o impasse na visita dos reeducandos aqui em Alagoas. É que após meses de negociação, parece que as visitas, enfim, serão liberadas. Quem tem informações pra gente ao vivo é o repórter Alain Garcia, que também agora está conosco aqui todos os dias no Cidade. Boa noite, Alain. Oi, Edson. Boa noite pra você, boa noite a todos. Então, a volta da visita e da entrega de alimentos no sistema prisional vão acontecer a partir do dia 11 de dezembro, ou seja, a partir do próximo mês. Mas isso será de forma gradativa. Cada unidade prisional terá sua regra, terá regras que serão anunciadas ainda esta semana. Mas de uma maneira geral, por conta da pandemia, todas elas vão seguir protocolos. Ou seja, cada detento só terá direito a uma visita por mês. E essa pessoa que for lá fazer a visita tem que estar usando máscara, vai passar por uma triagem de higienização por conta do coronavírus. As três unidades que vão participar, a partir de agora, dessa retomada dos alimentos e das visitas são a Siridão Durval e Silva, Baldomero Cavalcante e a Penitenciária de Segurança Máxima. Tudo isso aconteceu, nessa reunião aconteceu hoje, após o dia de ontem, onde as mulheres e familiares dos detentos fizeram um protesto, bloqueando avenidas daqui de Maceió, causando um transtorno no trânsito, mas reivindicando o retorno da entrega dos alimentos e da visita. Então, tudo isso vai acontecer a partir do dia 11 de dezembro, de forma gradativa, vai ter que ter paciência, porque a gente está neste momento de pandemia. Então, a partir do dia 11, nós teremos a retomada dessa entrega dos alimentos e das visitas, usando sempre máscara e esses protocolos de segurança, Edson.